Promoção fim de ano do canal Castellamasque Aqui você concorre ao GTA V, Arma 3 ou DayZ Você escolhe, veja como participar Compartilhe esse vídeo no seu Facebook em modo público Em seguida acesse o link da promoção na descrição do vídeo Se ainda não for inscrito no canal, acesse esse link Se inscreva no canal Depois de inscrito no canal, acesse aqui que já é inscrito no canal Deixe seu nome, o link do seu canal e o link do seu Facebook E não esqueça de preencher corretamente a ficha do sorteio O sorteio será realizado no dia 10 de 1 de 2017 Então corra e participe!